Seguem então, porque agora a gente vai dar uma subida, a gente vai até a região norte do país, a porta de um avião abriu durante um voo entre a cidade de Jordão, no Acre e a capital Rio Branco. Os passageiros, ou um dos passageiros, tiveram que segurar a porta para mantê-la fechada. Teria coragem, Thaís? Não, nem de jeito nenhum, né? E olha que eu não tenho medo de voar, não, mas nesse caso aí, esse Mário Carvalho fala para a gente um pouco desse momento de pânico, desespero mesmo, vivido pelos passageiros. Então, como é que terminou essa história, vai? Boa tarde. Oi, Simário. Oi, Nelson. Boa tarde a você, boa tarde a Thaís. Foram momentos de pânico e também de intenso terror vividos por 10 passageiros e 2 tripulantes de um voo que saiu do município de Jordão, no interior do Acre, o destino a Rio Branco, a capital. Após uma hora de voo, um cabo rompeu e a porta dianteira da aeronave abriu. A partir daí, houve um susto muito grande no interior do avião por conta do barulho. Um passageiro, preso ao cinto de segurança, ficou com a metade do corpo fora da aeronave para puxar e fechar a porta. A partir daí, os outros passageiros se revezaram segurando essa porta porque tinha que ter haver uma força muito grande para manter a porta. O piloto usou como procedimento desligar o motor do lado esquerdo da aeronave. O pouso foi feito com segurança. Não houve feridos, mas o susto foi grande. Hoje pela manhã, a empresa de táxi aéreo informou que o avião está com a documentação em dia e também com toda a revisão regularizada junto aos órgãos competentes. O Seripa vai investigar esse caso, mas foi muito susto em pleno voo quando essa porta abriu e um passageiro que estava no fundo da aeronave conseguiu registrar tudo com o celular e as imagens tiveram uma grande repercussão, principalmente aqui no estado. Nelson Taís. Imagina o desespero completo. E você falou, olha, terminou com o pouso e as pessoas conseguiram ali sair, mas fica o trauma, fica o desespero e a necessidade de uma investigação, porque não acabou com uma tragédia por um simples milagre, porque é o que a gente consegue, e pela habilidade, inclusive, da equipe que trabalha ali. Mas é realmente impressionante. Obrigada. É um avião que, felizmente, não precisa de pressurização, se eu não me engano, porque se fosse pressurizado e acontecesse uma situação como essa, infelizmente, talvez não sobrasse muito ou muita gente ou muito para contar a história, porque, obviamente, você tem a desesperoização, é como se fosse uma implosão. Você tem tudo sendo, uma explosão, perdão, você tem tudo sendo jogado para fora, sendo puxado para aquele espaço que foi aberto e você perde estabilidade. Enfim, você tem um bocado de coisa aí que pudesse trazer consequências um pouco mais danosas do que já causou. É o tal do psicológico, né, Taís? A gente vai para isso, o psicológico fica completamente afetado e de uma situação que é bastante segura, que é um voo, né, e a gente não tem como negar isso, né? Talvez só perca para o elevador, se eu não me engano. É o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Mas fica o trauma, né? Fica a preocupação a partir de agora. O E.C. Mário, que sempre acompanha o que é notícia em Rio Branco, em todo o Acre, conta para a gente as realizações aqui ao longo dos próximos dias. E.C. Mário, que sempre acompanha o Acre.